Bem amigos, depois de bastante tempo sumido, voltamos com mais um plantão do Jota, excepcionalmente agora feito nas coxas e totalmente repentino, porque acaba de sair, acaba de sair não, já tem, saiu hoje pela tarde, início da tarde, a nomeação, a lista de candidatos para o The Game Awards, a premiação mais relevante, entre bastante aspas, dependendo da sua perspectiva, dos games que temos todo ano aqui no ocidente, o The Game Awards, ele é tipo o Oscar dos games, não é aquela premiação mais justa, nem a premiação que mais agrada a galera de nichos específicos, ela é bem genérica, às vezes bem previsível, mas é aquela que todo mundo de certa forma, para olhar, presta mais um pouquinho de atenção, e é que com certeza impulsiona e vende bastante jogo, além de ser um festival de trailers e merchants bem recheado de pompas, como é o Oscar também. Então, é o nosso amigo Jeff Kinley, perdoe a pronúncia errada, que está à frente do The Game Awards há bastante tempo, ele soltou o vídeo de anúncio e o site, estamos aqui na Alvanista, visite Alvanista, é uma rede social de games bastante interessante, nós temos aqui lançado o site com as nomeações e a possibilidade de voto popular, no The Game Awards, ele tem o voto do júri e tem uma votação popular também, então qualquer um pode entrar aqui no site e votar nos seus jogos prediletos, que você espera que ganhe todo ano. Como eu falei, ele é meio previsível, geralmente o jogo mais pop mesmo, mais mainstream, são os que ganham mais vez ou outra, tem alguns azarões, como aconteceu com The Walking Dead da Telltale, lá em 2016, ou foi em 2014, não lembro, tem bastante tempo, que ganhou como game do ano, apesar de ser um jogo bem mais abaixo, tecnicamente, dos AAs da época. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos candidatos, dos candidatos desse ano e dar os nossos palpites aí, em relação a algumas categorias. Nós vamos falar de todas, porque tem umas que são bem whatever para a gente, como a dos youtubers, que só tem youtuber americano, que ninguém conhece por aqui, e categorias como esportes também, e esporte em geral, que não me apetece muito. Mas você pode chegar aqui no thegameawards.com e fazer participar com a sua votação. Então, para a game do ano, nós já temos aqui algumas polêmicas, muitas torcidas e muitas ojerizas, por causa das nomeações. Nós temos aqui Doom Eternal, é justo, um jogaço, sequência de Doom de 2016, que, apesar de sensacional e ter chamado a atenção, não fez o estado, aliás, que Doom 2016 fez. É um jogo excepcional, mas eu acho difícil que ele consiga agarrar, o Dungai consiga tomar a posse desse troféu. O prêmio aqui, obviamente, como no Oscar, o Game of the Year, é o troféu mais desejado pelos devs, pelas publishers. Então, temos aqui os nomeados desse ano, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Episode I, que não está no título, mas é a primeira parte. Squareface que nem Peter Jackson fez com Hobbit, transformou uma história fechada em uma série de partes gigantescas. Alterando bastante o conteúdo original também, o Final Fantasy VII Remake, ele é um remake barra reboot. Ele aproveita o cerne do jogo original, mas muda uma série de eventos, acrescenta um bocado de coisa. Então, ele não é, na verdade, um jogo um a um com o jogo original. Você jogou primeiro o Final Fantasy VII original, você joga esse aqui, é uma experiência completamente diferente, tanto em narrativa, quanto em gameplay, já que ele é um action RPG. Nós temos aqui Ghost of Tsushima, que também foi um jogo muito esperado, né, desde 2017, que ele é anunciado, foi 2016. Acho que ele foi anunciado em 2016, justamente na The Game of War, se me lembro, ou foi no evento da Sony, na E3. Foi bastante aguardado, chegou causando impacto, sendo o último grande lançamento do PS4. E, tecnicamente, graficamente, ele cumpriu as expectativas, né, tem gráficos fenomenais, cenários belíssimos, mas no gameplay ele dividiu opiniões. Teve gente que gostou muito, achou espetacular. Teve gente que achou parecido com Assassin's Creed, né, e achou aquele lance do mundo vazio, que você anda, 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 pra fazer quests que são parecidas. Mas, obviamente, eu estou falando aqui, tendo jogado apenas pelo YouTube, porque eu sou pobre, né, não estou aqui, só estou aqui palpitando e repetindo opiniões alheias. Julguem-me ou me dê um PS4, que eu jogarei com prazer também. Então, temos aqui Ghost of Tsushima, eu também não acho, quer dizer, ele tem chance, tem chance de ganhar como game do ano, mas não acho que será ele que vai vencer. Certo? Temos o azarão da lista aqui, deixa eu ver se eu mexo, que é o Hades, né, o Hades, o jogo da Super Giant Games, que ficou em Early Access o ano inteiro. Saiu agora há uns dois ou três meses atrás, né, um RPG isométrico, roguelike, que você controla o filho do Deus Hades e tem que sair do On The Road, uma coisa assim. E, como todo jogo da Super Giant, ele é um primor visual, né, tem graficamente um design artista, se eu não me engano, uma mulher que desenha na Super Giant, né, nesse estúdio, que fez Bastion. E Bastion, um indie bastante conhecido, né, e fez também aquele da menina cantora, que eu esqueci o nome agora, Transistor, e também o Pyre. Pyre, pra mim, foi o que eu considerei mais fraquinho, mas todos eles visualmente, né, a arte é espetacular. Então, a Hades, ele traz aqui a tradição, mantém a tradição da Super Giant de gráficos incríveis, e quem jogou disse que é bom, quem jogou disse que é muito bom, eu não joguei ainda. A princípio, pra mim, eu não gosto muito de RPG isométrico, né, RPG estilo Diablo, né, Action RPG isométrico, não me prende muito, mas a estética dele é muito legal. Se acontecer a possibilidade dele ganhar esse prêmio, que eu acho muito difícil, muito remoto, seria um azarão, tipo foi o The Walking Dead, com a diferença de que The Walking Dead chamou muito mais atenção quando foi lançado, né. O Hades, o Hades, ele ficou muito preso ao nincho, àquelas pessoas que gostam de experimentar jogo índia, né, a massa mesmo, o mainstream, sequer sabe que jogo é esse, que diabo de jogo é esse. O Hades, o perdão do trocadilho, né, é esse Hades. Temos aqui outro forte candidato ao game do ano, que é o Animal Crossing New Horizons, do Nintendo Switch, que chegou, né, foi ajudado bastante pela pandemia, foi lançado, no mês que ele foi lançado, não teve lançamento nenhum, ele competiu, inclusive, gerou altos memes na época que ele saiu junto com o Duet Eternal, né, Eram os únicos grandes lançamentos daquele mês, se não me engano foi abril, foi maio, e aí você só tinha Duet Eternal e Animal Crossing, inclusive, pessoal, a internet choveu de memes na época, né, e as fanbases unidas misturando, né, Isabelle ali, essa personagem fofinha aqui, que aparece em todos os Animal Crossing, com o Dangai, teve muitos memes legais, né, muitas trocas entre a fanbase, que é um negócio totalmente inesperável, Visto que não tem absolutamente nada a ver Animal Crossing com Doom, mas ele é um forte candidato, né, ele vendeu muito, vendeu absurdamente, né, foi favorecido pela pandemia, foi lançado com uma estratégia de lançamento muito boa, numa época muito boa, e é um jogo bacana, pra quem gosta da simulação de Animal Crossing, né, Que é um jogo, um simulador de vida, que você vive na ilha ali dos animalzinhos, é, que você não tem, assim, um, 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 go, né, você não é um jogo que você pega e pazarar, você vai pegar e vai viver naquele mundo ali, e os dias eles vão passando em tempo real e tal, né, pra quem gosta é um jogo bastante simpático, tem todo aquele charme da Nintendo, E traz aqui o ápice da série pro Nintendo Switch, tem grandes chances sim, de ganhar como game do ano, mas a minha aposta principal vai no polêmico e incontestável sucesso de The Last of Us Part 2, né, É um jogo que trouxe muita discussão no seu lançamento, né, trouxe aí brigas e debates e fake news, né, e revoltas das partes mais conservadoras, né, apesar de que ele não trazia nada novo em relação ao primeiro The Last of Us, né, Muita gente ficou revoltada com as questões da representatividade lá, da personagem L ser lésbica, que ela já era no primeiro jogo, né, Mas o jogo dá bastante, realmente a narrativa dá bastante ênfase a essa questão da representatividade, né, dessas minorias, e coloca assim uma parte, um toque muito feminista, né, As principais, as personagens fortes de The Last of Us 2 são as mulheres e os homens são subjugados, né, você não tem um homem que se dê bem realmente em The Last of Us, né, Você tem o auxiliar da segunda protagonista, é um menino trans, né, trans, não é exatamente um menino, né, então você, as protagonistas, né, ele dá muita representatividade à questão da mulher, a mulher forte, Inclusive teve muita, é, revolta, entre aspas, aí, de uma galera mais, mais, digamos assim, é, como eu posso definir, né, uma galera mais, é, é, não tem definição, né, Uma galera mais boboquinha, mais bubinha, que implicou com o designer, né, disseram até que a L estava feia nesse jogo, os caras tinham feiado a L, Porque a outra protagonista, a Abe, ela é bem diferente, né, da sua, da sua, da atriz que interpreta, que serviu de base pra ela, né, no corpo, ela é bem bombada, né, bem malhada, E você tem a namorada da L, que ela foi, ela tem também as suas formas e o seu rosto um pouco diferente da sua contraparte real, que é uma atriz, inclusive, muito bonita, né, Então ele teve muita repercussão, antes mesmo de lançar, porque teve a questão do, do, do vazamento, de que a Night Dog tava fazendo muito crunch, Tava colocando os desenvolvedores em muita pressão, em um ambiente extremamente desgastante, teve o vazamento do conteúdo, da história, o grande spoiler do jogo, que revoltou muita gente, né, Muita gente nem quis jogar quando soube desse spoiler, né, o que acontecia com certo personagem, mas, apesar de tudo, mesmo com toda a revolução, Volta aí com todo o bocote, com toda a ameaça de morte, atrizes que aconteceu isso, em que mundo estamos, em que a gente vai ameaçar de morte a atriz que fez um personagem fictício de videogame, né, Lembra a época das novelas da Globo, né, quando tinha lá uma atriz que fazia vilã, que o cidadão, quando eu não encontrava essa atriz na rua, queria dar tapa, né, Hoje em dia, o boyzinho, o garotinho, ele não pode dar tapa na atriz, ele manda mensagens de ódio, dizendo que vai matar e tal, E mesmo com isso tudo, o jogo foi um grande sucesso de vendas, o celular está tocando, não pode tocar agora, perdoe a falha, né, ao vivo é esse mesmo, Detalhe que não é ao vivo, e eu estava falando de Last of Us, né, Last of Us, ele, apesar de todas essas polêmicas, né, E apesar da polêmica em torno do próprio gameplay, que apesar de ser muito bom, né, tecnicamente, ele não trazia assim nada de novo, Nada de espetacular, assim como o primeiro de Last of Us também não trazia, né, só era, ele era redondinho, mas não tinha nada de, assim, exatamente inovador, né, Era o ápice técnico de sua época, mas não era inovador, e a narrativa, né, a narrativa, ela toma uns rumos, né, que não era assim o que a maioria desejava, Mesmo com isso, o jogo vendeu horrores, e é incontestavelmente um jogo de qualidade, que tem chance, né, pra mim eu ficaria aqui entre The Last of Us, Animal Crossing, ou Ghost of Tsushima, né, Final Fantasy teria certa chance, mas tem toda essa questão, né, de ter uma certa parte da fanbase que ficou revoltada, A maioria dessa parte ficou revoltada, não jogou o jogo, né, quem jogou, de quem eu vejo jogar, a maioria gostou muito, né, A maioria que reclama que ficou boladão, não chegou a jogar o jogo, né, e eu entendo, porque de bola disse, né, Fiquei revoltado quando transformaram o Hobbit, que era um livro curtinho, em três filmes horrorosos gigantes, Mas o jogo está aí, e é fato que ele vendeu horrores também, né, e é triste que é um jogo que nunca vai baixar de preço na mídia física, Continua aí, 300 reais até hoje, mesmo não sendo um jogo raro, tendo milhares de unidades disponíveis à venda, Mas, porque é um nicho popular, assim como o Final Fantasy VII do PS1, ele não vai baixar de preço nunca, muito triste, Então, ficaria entre esses três, Doom, é um jogo de extrema qualidade, mas acho que não tem força pra competir com os outros, E eles, é aquele azarão indie, que sempre tem que estar, né, como teve, todo ano eles colocam pelo menos um ou dois indies, Pra estar concorrendo ao Game do Ano, se não me engano, ano passado foi Celeste, o celular está trocando novo, Que celular é esse, Jesus, né, ano passado foi Celeste, o Celeste, se não me engano, ganhou também, mas acho que não foi o Game do Ano, É, ano passado, eu falo, eu estou falando em 2018, nós estamos em 2020, ignore essas informações erradas, Por favor, vamos continuar aqui, só dando uma olhada por alto, um overview, no jogo, né, temos aqui, Best Game Direction, né, para as visões criativas e inovadoras, em direção e design, Temos aqui Final Fantasy VII Remake, que eu não sei exatamente o que é que ele tem de inovativo, Em direção e design, né, certo, pela ousadia de alterar uma história que era extremamente amada, E ter conseguido ainda sobreviver a isso, né, que eu achava que a fanbase ia destruir o jogo, Como é que quem jogou realmente gostou, tem Ghost of Tsushima, que aqui, se você olhar pelo aspecto de arte, Né, realmente, direção de arte, ele pode concorrer, mas não tem assinada de inovador também no gameplay, Pelo que eu vi, eu não joguei, estou aqui, posso estar falando besteira, Ages, isso aí, um roguelike, eu não joguei, é um roguelike muito bonito, mas não sei o que ele tem, né, Aqui, deve ser, no caso, essa categoria para direção de arte, né, Agora, o Half-Life Alyx, é o Half-Life Alyx, eu já acho que merecia um prêmio, Por ser o primeiro jogo VR completo, com experiência, single player, Que realmente dá vontade de jogar, mesmo de quem nunca, quem tem a versão VR, como eu, né, É um jogo que, para mim, merecia essa premiação, eles conseguiram transformar Half-Life, A experiência de Half-Life, em um jogo VR bacana, É, Last of Us 2, aqui, também, eu já não concordaria, porque, a questão dele, a narrativa dele, A narrativa, lá, da violência e representatividade, mas não tem nada que já não tenha sido feito, né, Na minha opinião, no gameplay também, né, aqui, nessa categoria, eu votaria, com certeza, Em Half-Life Alyx, best narrative, aí, também, é bem pessoal, É, tem aqui, o jogo da Vanilla Wear, que saiu no final do ano, esse jogo saiu em 2018, No Japão, mas só saiu aqui, agora, jogo que foi anunciado há anos, pela Vanilla Wear, Acho que foi depois de Dragon Scroll, Dragon Scroll, que eles foram anunciados aqui, O jogo ficou, anos, atrasado, né, foi lançado quando ninguém mais esperava, Foi anunciado para a Vita, primeiro, depois, muito tempo do Vita morrer, Eles lançaram o jogo para PC e para PS4, se não me engano, O pessoal elogiou bastante, tem umas mecânicas diferentes do que a Vanilla Wear faz normalmente, Elas fazem muito beat'n'up, misturado com RPG, Esse aqui é mais, uma pegada de visual novel, com persona, com mechas, Parece um jogo bastante interessante, eu gostaria de ver, Mas aqui é de narrativa, não sei se a narrativa dele seria melhor, Final Fantasy também, de Sushima, não sei, vamos ver aqui o que temos mais, Aedes, Aedes é um negócio diferenciado, nesse caso aqui, E Last of Us, esse eu acredito que o Last of Us leva também, Mas eu votaria em Aedes, pela temática diferente, né, Mais diferente do filho de Hades, querendo, interagindo contra os deuses lá, E subindo no inferno e tal, Ou ele, ou o Sentinels, eu não sei se tem, né, Eu votaria aqui no Aedes, ou no The Last of Us, Eu acho que o Last of Us leva esse também, Direção de arte, né, esse aqui eu acho que o Tsushima poderia levar, O Final Fantasy, né, considerando que aqui não é gráfico, né, A direção artística, Final Fantasy tem um cenário muito bonito também, O Aedes, como sempre, todo jogo da Super Giant, Também é forte nesse aspecto aqui, a arte dele é belíssima, Temos aqui o Ori 2, se eu não me engano, né, É o Ori 2, eu acho que esse Ori leva, Ou o The Last of Us também pode ganhar nesse aqui, aí eu não sei, Eu votaria aqui, em, deixe-me ver, Eu gostei muito do Sinai de Tsushima, apesar de eu não ter jogado o jogo, né, Eu votaria aqui ou de Tsushima, ou, em Indies, ou Ori, Ou The Last of Us, essa categoria tá bem difícil, São jogos com direção de arte bem bacana, Best, melhor trilha sonora e música, Aí tem Doom, quem curte rock aqui não vai pensar duas vezes, né, Tem Doom, tem Final Fantasy, Final Fantasy, quem tem um apelo nostálgico, Fica difícil não gostar, Aedes eu não ouvi ainda, Mas Super Giant não costuma decepcionar na parte de áudio também, O Ori, o pessoal falou bastante bem, E Last of Us aqui, Last of Us teve a Rá, né, velho, Last of Us teve a Rá, Versão, a capela não, né, Versão vocal, Baile, É possível que Last of Us leve uma porrada de troféus, Mas eu votaria aqui no Final Fantasy 7 pela nostalgia, Melhor design de áudio, Esse aqui vai no chutômetro, né, Tem até Resident Evil 3 em make, Pra não dizer que Resident Evil 3 em make não entrou em nada, Tá aqui, né, Resident Evil 3 foi bastante, Dividiu bastante opiniões, né, Teve gente que gostou, os fãs, Ao contrário do que aconteceu com Resident Evil 2 em make, O 3 ele tomou uma direção diferente, Ele alterou muito mais o jogo do que Resident Evil 2, Muito mais focado na ação, Muito mais focado na parte cinemática, Assim, com cenas mais descriptadas, Estilo Uncharted, né, Desagradou muita gente, Bem mais curto, Cortou partes relevantes do original, Alterou bastante a história, né, Bem mais um reboot que um remake em si, E dividiu, né, Ele nem entrou no game do ano, Ao contrário do Resident Evil 2, Quando foi lançado, E aqui tá nos efeitos sonoros, Efeitos sonoros ele tem chance, Mas, eu não sei, Eu não sei quem leva aqui, Eu votaria em Half-Life Alyx, Por ser VR, né, E o Last of Us pode ganhar também isso aqui, Melhor performance, né, Da atriz, né, Pra, tanto pra Motion Capture, Quanto para a dublagem, né, Aí também aqui é complicado, né, Você tem a Ashley Johnson, Que fez a Ellie, Tem a Laura Bailey, Que fez a Abby, De The Last of Us 2, Tem o Daisuke Tsuji, Que faz o Jin no Ghost of Tsushima, Tem o Logan Cunningham, Que faz Hades, No jogo Hades, E tem o Ned Jeter, Eu não sei se pronunciei corretamente, Falando em Miles Morales, Que foi lançado agora, No final do ano, né, Vai fazendo aquela jogada de marketing, Muita gente critica o The Game Awards, Porque ele vai empurrando, assim, Títulos que foram lançados, No início do ano, Dificilmente tem alguma chance, De ganhar alguma coisa no The Game Awards, A não ser que esse jogo, Seja realmente um negócio surpreendente, Mas se você lançou o jogo em Março, Você vai se ler no Game Awards, Não vai ganhar nada, Então, temos aqui, O Miles Morales, Claramente colocado, Por marketing mesmo, Apesar de ser um bom jogo também, Eu não acredito que, O Rapaz ganha aqui, Creio que nesse aqui, Tem grande chance, De ser uma das duas, Do Last of Us, A tendência aqui, A Last of Us, É ganhando tudo, né, Vamos ver, Eu votaria aqui, Na, Na, Rapaz, Eu não sei, Eu votaria aqui, Na, Na Ashley Johnson, A Laura Bailey também fez, Muito bem, Só que a Ebb, Você odeia a Ebb, Eu vou votar aqui na Ebb, Porque, As atuações delas, São sinistras, É, Os games, Que tem, Um sentido social, Que tem a luta por alguma causa, I found, Não conheço, Isso aqui eu estou por fora, Kentucky Hot Zero, TV Edition, Também não conheço, Spirit Fairy, Foi bastante falado, Não cheguei a jogar, Nem cheguei a olhar no YouTube, Não joguei no meu console YouTube, Mas, Causou bastante impacto, O Temi Why, Foi na linha, Ali, Daquele jogo anterior, Da desenvolvedores, Com esse rapaz, Eu estou com a memória péssima, Né, Foi naquele da menina da viagem, No tempo, Né, Mas, Não causou tanto impacto, Quando foi lançado, E, Through the Darkness of Times, Aqui eu vou votar no Speed Fighter, Que foi o único, Que, Eu ouvi falar mais, A galera, O Temi Why, Passou bastante batido, Né, A galera, No, A Life is Strange, Né, O pessoal de Life is Strange, Bastion Going, Né, Os jogos que, São jogos que, Estão sendo continuados, Né, Geralmente, Muitos desses aqui, MMOs, Os jogos como serviço, Tem aqui o Apex Legends, Que morreu esse ano, Não vi mais ninguém falando, De Apex Legends, Mesma coisa, O Destiny 2, Né, As comunidades, Deve ter dado, Uma descida legal, Porque ninguém, Não vejo mais ninguém, Falando desses jogos assim, Como falou, Na época do lançamento, Mesma coisa, Para o Arzoni, O Arzoni mais recente, Né, Aqui Fortnite, Eu acho que é o único, E que continua, Com relevância ainda, Né, Que ainda mantém a relevância, Esse ano, Né, A relevância alta, É o Fortnite, Que é a garotada coach, No Man's Sky, No Man's Sky, Sofreu muito, Né, O que um lançamento ruim, Como um lançamento ruim, Destrói um jogo, Né, O jogo continua sendo atualizado, Até hoje, Mas muita gente, Não deu mais bola, Porque o lançamento dele, Foi desastroso, Best Indie, Indie teve bastante impacto, Esse ano, Tem aqui Carrion, Um jogo excelente, Que você encarna um monstro, Né, Tipo a coisa do The Thing, Muito legal, O Fall Guys, Que foi lançado esse ano, Do nada, O pessoal não estava prestando atenção nele, O lançamento da Devolver, Que fez bastante sucesso, Foi o party game, Mais jogado desse ano, Até surgir, O, Deixa eu ver se ele está aqui, Antes de falar dos outros, Não tem, Não tem, Não tem, Não tem, Esse aqui é o que mesmo? Best Indie, Né, Best Indie, Faz sentido, Tem o Fall Guys, Tem o Aedes, Tem o Spelunk 2, O Spelunk 2 também, É bem nicho, Né, A galera, Tem uma fanbase muito grande, Spelunk 2, Mas é um muito grande, Pequeno, Né, A galera é fiel, Desde o primeiro, Mas, Você não vê muita gente jogando, Até por causa da dificuldade dele, Que é sinistra, E o Spirit Farrier, Né, Vamos ver aqui, Eu acho que quem leva aqui, É o Fall Guys, Que fez o maior, Alarido, Quando foi lançado, Apesar de já ter morrido, Por causa das políticas, Lá dos desenvolvedores, Eles não souberam aproveitar, Como aconteceu, Com o pessoal de Among Us, Né, E o jogo tem caído bastante, Né, Eu não vejo, Teve aquela febre, Quando lançou, Todo mundo querendo jogar isso aqui, E já deu uma borridinha, Né, Eu votaria aqui, Se fosse para eu votar, Eu votaria no Caron, Que é o mais criativo para mim, Mas o Fall Guys, Foi o que mais, Fez barulho, Né, Best Mobile, Best Mobile aqui, Tem grandes controvérsias, Né, Porque Among Us, Que foi o jogo aqui, Que substituiu a sensação, Né, Matou o Fall Guys, Among Us, Que é aquele jogo de você, Jogar com a galera, E ter sempre o infiltrado, Aquele jogo do Detetive, A versão virtual do Detetive, Foi lançado em 2016, Para o Android, E esse ano, Do nada, Ele explodiu, Né, O pessoal nunca tinha ouvido falar, Não prestava atenção, Era um jogo gratuito de Android, De repente, Alguém fez um vídeo, O jogo explodiu, Virou mania, Até hoje, Na eleição de São Paulo, Inclusive, Que teve de político, Aí, Da web, Político e youtuber, Que saiu fazendo, Até Boulos, Até Boulos, Fez, Né, Partida de Fall Guys, Aí com a galera, O jogo está estourando, Até hoje, Né, Os desenvolvedores, Aproveitaram bem, Atrasaram, Estavam desenvolvendo o 2, Pararam o desenvolvimento do 2, Para dar manutenção, Né, Dar esse gás, No primeiro, E o pessoal ainda está jogando, Bastante, Eu creio que aqui, Ele ganha esse ano, Né, Apesar de não ser um jogo, De 2021, Foi lançado em 2016, Né, Aí está dando, Uma forçada de barra, É, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Eu acho que o Genshin Impact, Tecnicamente, Aqui é o que mais surpreende, Né, Legends of Runeterra, Que é um card game, Pokémon, Café Mix, Esse aqui, Eu nem sabia que existisse aqui, Tô totalmente por fora de jogo mobile, Bicho, Já tem 25 minutos, Esse aqui eu vou ter um Genshin Impact, Que apesar de ter esfriado bastante agora, Né, Um jogo gacha, Que pega algumas animações ali, De, De Nia Automata, Pega, A pegada visual, De Breath of the Wild, Né, Chamou bastante atenção, Por ser um jogo free, Com altíssima qualidade visual, Inclusive no celular, Né, Se você tiver um celular bom, É uma coisa surpreendente, Realmente, Apesar de não ser um gameplay, Que me agrade muito, É, Melhor suporte da comunidade, Tem aqui de novo, Os jogos são mantidos, Né, Pela comunidade, Pelos desenvolvedores, Repeteco ali, Parece muito parecida com essa aqui, Com o Going Game, Né, Tem aqui as mesmas coisas, Eu acho que eu fico com o Fortnite mesmo, Que é o que está, Que mantém sua relevância, Né, O Valorant, Foi uma grande aposta da Riot Games, Fez um CS com poderes, Que ainda está tentando, É, Emplacar, Né, Ele não chegou nem perto de emplacar, Como a Riot queria, Ela está insistindo ainda, Best VR, Eu nem, Nem pensaria duas vezes, Seria o Half-Life Alyx, O Dreams morreu rapidão, Fez bastante sucesso, Muita gente fez jogos legais nele, Mas morreu rápido, O Iron Man, Eu não vi ainda, Parece ser bom, Mas não parece ser nada de diferente dos outros VR, O Star Wars Squadron, Um jogo muito bonito, Né, Não sei se ficou legal no VR, Também deve ter ficado, The Walking Dead, Nem sabia que esse jogo tinha existido, Voltarei aqui no Half-Life Alyx, Inovação e acessibilidade, Aqui Grounded está pela força do marketing, Né, Que esse jogo não tem nada de surpreendente, Hyperworld, Não conheço também, Assassin's Creed Valhalla também está pela força, Do dinheiro, Né, Que é um jogo que saiu no final do ano, Mas, Não trouxe nada assim de espetacular, Né, Continuo lançando, Um AC a todo ano, Desgasta um pouco, The Last of Us, Watch Dogs Legend, Launch Dogs Legend foi lançado recentemente, Né, Fez bastante sucesso, Não sei porque não botaram ele como o game do ano, Poderia ter concorrido como o game do ano, Né, Não sei porque não entrou, Aqui eu ficaria com, Acessibilidade, Rapaz, Nem sei, Esse aqui eu vou me abster, Né, Vou preferir não opinar, Sobre essa aqui, Tipo, A Glória, É, Melhor jogo de ação, Jogos bem diferentes, Né, Você tem aqui um FPS, Você tem aqui um RPG isométrico de ação, Você tem aqui outro FPS em VR, Você tem aqui, Um Souls Like, De fissão, E você tem aqui um Beat'n'up remake, Né, O Streets of Rage, Podia ter colocado Streets of Rage como o jogo do ano, Né, Merecia, Merecia, Foi um bom remake, Na pegada clássica, Né, E aqui são jogos completamente diferentes, Né, Aqui depende muito do gosto da pessoa, Eu votaria, No, No Doom, Doom é ação pura, Merece, Doom pra mim merece, Melhor jogo de ação, Aventura, Temos o, Aci, Varhalla novamente, Ghost of Tsushima, O Spider-Man Miles Morales, Foi lançado agorinha, Né, O Ory 2, O Star Wars Fallen Order, Que eu nem lembrava, Mas tinha sido lançado esse ano, Que é um Souls-like, Né, De Star Wars, E o, Last of Us Part 2, Eu creio que aqui o Last of Us leva também, Apesar de serem bons jogos, Né, Tem o Spider-Man, Que é bacana, Mas eu votaria aqui, No The Last of Us também, Ory Play, Tem Persona 5 Royal, Que é o, A expansão que a Atos sempre lança, Dos Personas, Né, Tem, Que acrescentou bastante conteúdo, No final do jogo, Tem o, Final Fantasy 7 Remake, O Genshin Impact, Que é um, Um gacha game, Né, Pra mim já, Já não concorre por causa disso, Apesar de ser visualmente lindão, O Ecylund 3, Que é um jogo de PC, Muito nicho pra ganhar isso aqui, E o Yakuza Like a Dragon, Pô, O Yakuza, Apesar de ter sido um fracasso comercial no Japão, O Yakuza Like a Dragon, Parece ser um jogaço, Cara, Primeiro Yakuza com batalha por turno, Né, Muito galho, Foi muito legal, Votaria nele aqui, Votaria nele, Ou em Persona Royal, Né, Apesar de Persona Royal, Quem já jogou o Persona original, O Persona 5 original, Ele não é tão impactante, Né, Temos aqui, Vamos adiantar, Que já tem 30 minutos, Nesse plantão especial, Né, Plantão especial, Vamos dar uma, Uma levantada, Né, Sabe-se lá quando, Eu vou gravar isso aqui novamente, Melhor jogo de luta, Eu acho que o melhor jogo de luta aqui, Não tem nem competição, Né, Esse ano, Foi o ano, Do MK11, Né, MK, Tá botando pra quebrar, Né, Um problema, Único problema que eu diria de MK11, É o preço, Né, Que o jogo tá caro pra caramba, E cada expansão, Cada season, Fica, Lança a versão Ultimate, Depois da versão Ultimate, Que tá com todos os personagens, Ele lança mais uma season, Com mais personagens, Que custa 100 reais, Aí quebra o peão, Né, Você tem que ser rica, Pra poder jogar, Mas, É o jogo sem dúvida, Que chama mais atenção, O Glenn Blue, O pessoal da Dark Seas, Que fez ali o Drabese e Dragon Ball, Né, Tem um visual lindo, Mas, Ninguém falou mais, Lançou e ninguém tá nem aí, O Street Fighter, Mantém-se ali, Como um jogo, Um mau jogo aí, De esportes, Mas, Não trouxe nada assim, De muito impactante, Né, A comunidade que segue ele, Continua jogando ele, Sempre reclamando, Sempre no sal, Sempre no estresse, Né, Se mantém, Ainda, Apesar de todas as críticas, De todos os problemas, Mas, Eu diria que o jogo, De maior destaque de luta, Esse ano, Foi o Mortal Kombat, Ultimate, Acabou de lançar o Rambo, Cara, Rambo Exterminador, No mesmo jogo, Muito sinistro, Spawn, No mesmo jogo, Tá bom demais, Graficamente lindão, Apesar de que eu não gosto, Muito de jogar Mortal Kombat, Eu não gosto da jogabilidade, Mortal Kombat, Mas, Esse aqui, Tá show de bola, Voltaria nele, Sem pensar duas vezes, Né, Nós temos ainda aqui, Street Fighter, Tem o One Punch Man, Sendo que Street Fighter, Não, É um jogo de hoje, Né, Street Fighter, Tinha que estar naquela sessão, Ali do ongoing game, Né, Do game como serviço, Continua sendo atualizado, O Street Fighter 5, Lançou o que? Três anos atrás, Ele continua sendo atualizado, Mudou bastante, Realmente, Mas aí, Eu não sei, Esse critério dos caras, Under Night, Esse aqui é bem underground, Esse aqui é aquele jogo, Que o pessoal da Eva, Aparece aquele grupinho, Querem empurrar, Para jogar, No torneio secreto, Né, Mas sem chance nenhuma, Nem ele, Nem o One Punch Man, Que eu não vi ninguém falando, Desse jogo do One Punch Man, Quando saiu, É, Melhor jogo para toda a família, A gente tem aqui, Aqui também tem uma cerrada, Né, Você tem o Animal Crossing, Você tem o Crash 4, Que foi uma excelente continuação, Você tem o Fall Guys, Você tem, O Mario Kart novo, Que usa a realidade aumentada, Que é uma ideia sensacional, A Nintendo imprimindo dinheiro de novo, Apesar de custar uma fortuna, O Minecraft Dungeons, Que ninguém falou nada, Saiu no Game Pass, E depois morreu, E o novo, O Paper Mario novo, Né, Que também, Não teve lá, Esse impacto todo, Aqui eu votaria, No Best Family, Para a família mesmo, Ficaria com, O Animal Crossing, Né, O Crash, Ele apesar da pegada visual infantil, Ele não jogo para criança, Cara, Ele é um jogo difícil, Para cacete, A criança só vai chorar, É, Vai ser forjada, Como peço as crianças, Da Air 8 Beats, Né, Eu votaria no Animal Crossing, Que, Vamos aqui, Pular algumas categorias, Simulação estratégia, Para mim, É irrelevante, Eu votaria aqui, Indesperados, Que é o único, Que me atrai, O Gears Tactics, Também é bacana, Mas os outros, Já não, Me chamam a atenção, Né, O Nexcon é legal, Mas, Não me prende tanto, Melhor jogo de esporte, Também, Prefiro me abster, É, Multiplayer, Multiplayer, Eu creio que Fall Guys, Ganha, Né, Fall Guys, Ou, O Among Us, Né, Fall Guys ou Among Us, Foram os jogos, Que mais chamaram a atenção, Esse ano, É um multiplayer, De Animal Crossing, É um negócio assim, Meio, Não é um multiplayer, Que se compara, Os outros dessa lista aqui, Eu votaria aqui, No Fall Guys, Apesar dele já ter morrido, Também, Criador de conteúdo, Vamos ignorar, Não conheço ninguém aqui, Melhor estreia, Melhor estreia, Melhor estreia, Né, Mortal Shell, Aqui, Aqui é azarão, Não tem assim, É, Esse Raja aqui, É um jogo, Isométrico, Que, Se baseia ali, Na cultura indiana, Chama bastante a atenção, Visualmente, Pela temática em comum, Rock, É o jogo do Lobinho, Também não dei muita olhada, Esse fantasmofobia, Eu vi vídeo, Muito youtuber fazendo vídeo, Isso aqui na internet, Mas não me chama a atenção nenhuma, Dessas estreias aqui, Eu creio que a estreia, Que chamou mais a atenção, Foi o Carion, Pela temática, E pela publicidade, Da Devolva, Que foi sensacional, É um jogo muito bom, É, Melhor atleta, Vamos pular também, Melhor treinador, Não estou nem aí, Melhor evento de esporte, Forever, Melhor esporte de game, Eu creio que fortnite, Leva de novo também, CS, Como sempre, Competindo há 50 anos, Temos o que, Mais League of Legends, Competindo desde 2009, Também, Valor, Não tem chance nenhuma, E, Melhor, É, Narrador, Né, O host, O cara que, Que comenta, Né, Aliás, Partidas, Não estamos nem aí, Melhor esporte também, Não, E acabou, Né, 34 minutos, Essas são as categorias, Do, Do, The Game Awards, E esse é, O plantão do Jota, Especial, Né, Vamos fazer aí, O nosso bolão, Quem você acha que ganha, Já dei meus palpites aqui, Nas categorias que me interessam, Deixe seu palpite também, Deixe seu comentário, Diga aí se você gostou, Se você dá alguma atenção, Para o The Game Awards, Ou você só fica esperando, Os trailers que vão sair, Sendo que esse ano, Vai ser obviamente, A conferência toda online, Né, Você pode acompanhar ao vivo, E, Se você está na expectativa, Dos trailers, Do lançamento, Se vai ter algum trailer, Que preste, Né, Se você está na expectativa, Dos shows horrorosos, Que o Jeff Killen faz ali, Chama os artistas, Para cantar, Né, Diga aí qual é a sua expectativa, Quais são as suas apostas, Quem ganha o game do ano, Quem ganha o jogo, O Game of the Year, E a gente se vê, Num próximo plantão, Sabe lá, Quando eu gravar, Um abraço, Se cuide, Viu?